A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Karina play Pre事 É Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tira, sim. Ganha, ganha Dani, ganha. Ai Dani. Deixa-lhe fazer falta, deixa-lhe fazer falta. Deixa-lhe fazer falta, deixa-lhe fazer falta. Marca quando não é. Estás mesmo estúpido. Quando não é que marca falta. Era mais falta ao primeiro. Deixa-lhe fazer falta. Deixa-lhe fazer falta. Isso. Cuidado. Isso. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem, olha falta. Falta, falta, falta. Vai Vicente. Vai Vicente. Está aí, deixa-lhe fazer falta. Vicente. É. Silva, segunda bola. Silva. Silva, vai até cá a segunda bola. Fala, que faz aí, guys? Ok, vai até por força, é isso. Ana, que faz aqui da bola. Vai FIILHO! Isso. Vem! Os putos estão aprendendo. Tá bem, tá bem, tá bem. Vai FIILHO! Isso. É tua. Boa. Ganha, mano. Boa. Tira da pressão. Calma, calma. Calma. Calma, calma. 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 Olha aí, Malcom. Olha aí, Malcom. É tua. Fecha. Fecha atrás, Malcom. Não vai, Malcom. Bora, bora, bora. Beleza, lento. Não vai, mas não vai. E aí. Mas com o tempo. Qual é o que os outros fizeram reunião, virei marquesa? É. Boa. 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 Se eu tiver esse defendido ali, né? Sim. Acontece. Ai, despachem-se. Então, olha atrás. Isso, isso. Você falta. Você está bem. Gol! 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 Há muito jogo ainda, olha lá. Ah, calma! Eu só fiz graça, mais nada. Mais rápido! Mais rápido! As costas! É! Vai, vai, vai! Dois toques, dois toques. Vai, boa! Isso! Compasso, vai embora! Porque eu faço mão! Fazendo o chão! Vamos lá. As葵! O que você queira? Falta, caralho! Isso! Você falta, você falta, mas está bem. Vai! Raman! Está bem, está bem, está bem! Controla aí, Julião! Controla aí! Olha aí, Malcolm! Agora estão jogando com os outros. É assim, acho que eles são meio tão cansados. Nossa! Ela é que tem que estar a ver. Ele tem que estar a ver. Se o Bruno não está a ver. Está só a perder. Ganha, ganha, Dani! Dani, calma então! Calma, calma! Calma, calma! Vai! Está bem, joga a bola! Apanha a bola, rapaz! Apanha a bola, rapaz! Os quartareiros gostadores de brincar. Não, Manuel, não é o outro? Não, este é o Rodrigo. Ah, ok! É isso mesmo, tem que se entrar assim. Tem que se entrar assim. Boa! Vai, vamos embora! O Sarão, ajuda aí! Boa, vai! Vai, Malcolm! Vai, Malcolm! É nossa, é nossa! Deixa, deixa! Oh, oh! Oh, come on, come on, man! Come on! Não se joga, não se joga, não se joga! Não foi, não foi eu, não. Não, não foi eu. Olha, ganha dois! Controla o samba! Oh, 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 oh! Posiciona o policial! Posiciona e não estás a posicionar tu, Alfredo! Posiciona tu... Mas tu é que estás... Mãe, eu vou perdi! Olha! Tira daí a bola, man! Não vou, ô ô ô ô! Por que, deixa que fazer isso? Olha, vou a juntar a bacinha, claro... Oi, jó, meus... Amor, oi, oi, oi! ...o que, deixa que fazer! Opa! Sim! É isso que ele tem que fazer! É isso que ele tem que fazer! Vamos embora! Mais rápido! Isso! Isso é tu Álvaro! Ok! Está bem? Vai Álvaro! Vai! Cuidado! 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 Temos que atacar a bola! Sem medo! Atacar a bola! Olha aí. Sobe! 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 Tá fura de ovo! Tá fura de ovo, pá! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto